Especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não brinca com ela não É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não mexe com ela não